Música O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Joinville O ano é de 1972 Pastor Lioces Domiciano Presidente da Assembleia de Deus em Joinville Canta hinos e louvores a Deus com a sua congregação O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Apesar da Igreja Assembleia de Deus em Joinville Já está com mais de 30 anos Já está com mais de 30 anos desde a sua fundação Eles ainda não tinham um grupo Um espaço reservado para os jovens Foi em meados de 30 anos Foi em meados de julho do mesmo ano que o pastor Lioces Domiciano Inspirado por Deus Inspirado por Deus Cria Almádio A união da mocidade da Assembleia de Deus em Joinville O rei está voltando Jovem, 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 jovem trabalhar Vem e vê os campos brancos já estão Aguardando os braços que nos chegarão Jovem, espeta, bate-papo e alerta Os dias são que restam para o cegador Almadio nasceu, ele cresceu com força e com coragem Seguiu firme nos seus primeiros anos, realizando os primeiros congressos, os primeiros cultos, os primeiros evangelismos Mas naquela época o Brasil passava por um momento difícil, chamado anos de chumbo Pois naquela época o Brasil vivia assim O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil E em meio a esse cenário da ditadura militar Onde havia uma severa política de censura contra jornais, revistas, teatro Todas as formas de expressões Almadio seguia firme, pois ele mostrava ao povo onde estava a verdadeira paz Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei Nem a sombra da noite, ali verei Haverá paz no vale, pra mim Alguém gostaria de aceitar a Jesus? Alguém gostaria de receber a paz que vem do Senhor? Alguém? 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 Alguém gostaria de aceitar a Jesus? E enquanto tentavam tirar a alegria que havia na vida desses jovens Nos anos 80, Deus levanta do meio da almádio verdadeiros levitas Que iam adorá-lo e mostrando ao mundo a verdadeira felicidade Felicidade é ter Cristo ao meu lado E por Ele ser guardado Ter meu nome escrito no céu Meu nome está escrito nas mãos de meu Jesus Que morreu ali na cruz E assim bem feliz sou eu Felicidade é possuir o meu Jesus E todo dia levar a cruz Até o dia em que Ele voltar Felicidade é Ser lavado no sangue de Jesus E sempre andar na sua luz Até o dia em que Ele voltar O tempo passou Mais uma década se passou Agora, esse grupo chegou nos anos 90 E nessa época eles ainda continuavam Com a palavra de liberdade Eles não se importavam se viessem leis ou autoridades Que tentassem impedir Eles sabiam que é uma adjutinha Uma mensagem de salvação Uma mensagem de liberdade ao mundo Daquela década de 90 Sabe, irmão Ouço rumores de dor Sofrimento e lamentação Eu estou preocupada Vem alguém com suas leis Tentando outra vez Nos deixar calados Querem fechar nossa boca Sufocar a nossa voz Querem algemar nossas mãos Que podem oferecer Um socorro a alguém Através do nosso amor Preferem um país de dor Preferem um país de drogados Ao invés de libertação Preferem um país de drogados Preferem um país de drogados Com armas nas mãos Para na hora de unirmos Com nossas forças Reunirmos 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 Levantarmos Nossas mãos E buscar a Deus Por nosso país Reunirmos 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 Vocês ainda insistem com isso? Insistem em querer levar a mensagem de Deus? Venham aproveitar o novo milênio Venham aproveitar o ano 2000 Parem de viver essa vida certinha que vocês levam Venham conhecer o melhor dessa vida Parem de sofrer por Cristo Venham comigo Não Nós preferimos sofrer por Cristo Do que viver uma vida errônea Nós sabemos que Ele está ao nosso lado todos os dias É Ele que enxuga cada uma de nossas lágrimas É muito melhor viver pra Ele Do que ficar longe dEle Nós preferimos estar com Ele Passar por tribulações Mas eu sei Nós sabemos Que Ele está nos guardando a cada instante Por isso nós cantamos Saindo aqui Pra te servir Jesus Eu tenho aqui chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como o sinal que Tu estás neste lugar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando cobro os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus Eu te confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui Estou de novo aqui E quero Teu bom Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho aqui chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar E em todo o tempo Nada nem ninguém conseguiu abater a fé desses jovens O reino de Deus foi proclamado A mensagem de salvação foi levada E na cidade denominada a cidade dos príncipes Al-Martin já anunciava Que o rei dos reis está voltando Aleluia Aleluia O rei está voltando Nós O rei está voltando A tronseta está soando O Teu nome a chamar O rei está voltando o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, o rei está voltando, o rei está voltando, a trompeta está solto, o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo, imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor, é o céu pra onde eu vou, imagine você andando com os anjos, imagine você andando pelas ruas, de ouro e de cristal, como nunca vi o igual. Eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o pai, só cantando assim, santo, santo é o Senhor, para sempre cantaria. Eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o pai, só cantando assim, santo, santo é o Senhor, para sempre cantaria. Eu, de Israel, eu sei, que não venha este mundo pra adorar outro rei, Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou, a todos que são contra ti, ó Jeová. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou, a todos que são contra ti, ó jeová. É que vou morrer eu, com os olhos sobrados do céu, com o risco de morrer, vou me encorrer e obedecer. Senhor, não vou desistir, minha coração exclusivo é, o meu coração vivo só pra Ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou negar quem sou, não há máscaras em mim, desde quando te entreguei meu coração. Não vale a pena te negar, em troca de viver, se morrer por Ti, pra mim significa viver. Cada país tem com fé e minha adoração, Babilônia não habita no meu coração. E o fogo vai fazer, a aliança que eu tenho com o Senhor, se romper. Minha identidade é, servo do Senhor, dentro da sonária vou mostrar quem és. Sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, sendo minha identidade é. Aleluia! Aleluia! Essa mensagem que Almagio tem anunciado durante todas essas décadas, que o Rei dos Reis está voltando. E nós já podemos imaginar esse lugar lindo que Ele nos preparou. E aqui na terra nós não adoramos a outro Deus, não. Nossa identidade aqui na terra é ser servos do Senhor. E como servos, hoje em 2015, já somos mais de 7 mil jovens. Aquele grupo que começou pequeno, hoje anuncia a mensagem de salvação nessa cidade. E nós cantaremos todos em uma só voz. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça! 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 Até que o meu eu desapareça. Até a Tua glória me soube. Quero Tua presença exalando em mim. Que eu diminua em mim. Senhor, deixa que o Teu nome esteja sempre em existência. Que a Tua glória eternamente permaneça. Tem o que eu venha de destruir. Que a Tua glória valente em mim. Do pão, do barro, formastes o homem. Feito em Tuas mãos, criador Teu nobre. Eles não têm, não possuem, não são. É só a caneta, é o autor da canção. Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplausos. Traduzem o preço na cruz que foi pago. A renúncia existe e vai na constramão. Nós somos só a voz que anuncia a salvação. Desmota, tem voz de pau, pra que excelência seja Tua. Brilhando o farol e sendo Tua luz nas ruas mais escuras. Ninguém roubou Tua glória. Ninguém roubou o Teu trono. Ainda aquele que mexe em torno, como já me furou. A igreja esplom. É só a caneta, é o Teu nome que vem e justiça. E o Teu reino. É claro que o meu próprio creme caiu de joelhos. Somos um pincel. Só Tu és batista. Eu diminuo e o Senhor peça. Peça, até que o meu eu desapareça. Até a Tua glória me cobre. Quero Tua presença exalando em mim. Que eu te vim do ar e o Senhor peça. Que o Teu nome esteja sempre em evidência. Que a Tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir. Que a Tua glória vá além de mim. Glórias a Deus. As fileiras da Almádio. Você já esteve lá. Hoje você tem intercedido por estes jovens. E esta geração que aqui está. É alvo da sua intercessão. E do evangelho que você pregou. Graças a permanência na presença de Deus. Estes jovens chegaram aqui. E hoje eles não precisam ir pelas ruas. Batendo e protestando e fazendo e dizendo. Ele chegou aos pés da cruz. Porque sabe que se o Senhor for o Deus da nação. As coisas irão bem. Neste momento eu e você. Junto com o nosso pastor presidente. Estaremos intercedendo pela nossa nação. E pela mocidade da nossa nação. Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Vamos orar queridos. Amado Deus e Pai Celestial. Nós intercedemos juntamente com toda a igreja. Pela nossa nação brasileira. Tu sabe Senhor que nesse exato momento. Milhares e milhares de jovens. Caminham em direção ao despenhadeiro. Sem destino e sem razão. Mas a tua igreja Senhor. Está aqui representada nesta noite. Por esse número de jovens que te serve e te adoram. Aqueles que já venceram. Durante essas longas décadas. Que estão dentro do templo. E alguns Senhor que estão espalhados na cidade. No Brasil e no mundo. Mas que fizeram parte. Desse departamento mágico. Juntos nós oramos pela nossa mocidade. Rogando a tua bênção sobre o futuro de cada um. Sobre a vida financeira. A vida profissional. E também o casamento. Rogamos também pela mocidade da nossa cidade. Pela mocidade do nosso país. Pelo mundo inteiro Senhor. Onde quer que esteja uma vida nessa hora. É alvo das nossas orações. Te agradecemos. Porque a tua presença. Está sobre o teu povo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém.